Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas jornalistas, venho a esta tribuna hoje, no pequeno expediente, para fazer o esclarecimento com relação à matéria veiculada pelo jornal Estado de ontem, criticando alguns secretários deste governo por conta do tal Conselhão. Mas, para esclarecer e para não deixar passar como verdade algo que não é, nós, de fato, ano passado e ano retrasado, criticamos bastante a farra feita pelo governo anterior ao criar 162 cargos para o chamado Conselhão. Conselho, deputado Levi, Conselho de Gestão e Macropolítica do Estado do Maranhão. Este conselho, através da medida provisória número 147, de abril de 2013, a então governadora do Estado criou 162 cargos, seis em cada uma das 27 regionais. Para que fez isso? Foi o que nós apelidamos, inclusive, foi veiculado em órgãos da imprensa nacional, de bolsa e eleição. Foram cargos criados apenas para acomodar aliados políticos do interior do Estado, que, em especial, aqueles que tinham perdido a eleição de prefeito. Aquela imoralidade, à época, foi denunciada pela oposição. Nós, eu, deputado Bira, deputado Rubem Júnior e o deputado Marcelo, fizemos a denúncia. Nós lemos aqui cada um dos nomes que foi contemplado no Bolsa-eleição e fizemos uma representação para que deixasse de existir. À época, nós criticávamos a farra eleitoreira e não a existência do Conselhão. Até porque este conselho, este conselho foi criado no governo Zé Reinaldo e era um conselho composto exclusivamente por secretários de Estado, que reuniam, uma vez, que reuniam mensalmente, ou mais de uma vez, dependendo da convocação do governador, para discutir os assuntos de interesse do Estado, de interesse do governo do Estado. Então, foram apenas compunham esse conselho os secretários de Estado. E aí, no governo Rosiana, com o objetivo, como eu já disse, eleitoreiro, foram criados mais 162 cargos. Então, para esclarecer, na realidade não existe contradição, inclusive, isso aí é algo que é claro, não existe contradição nenhuma. A crítica foi feita, à época, pela imoralidade e o que existe hoje no governo Flávio Dino é o conselho com a composição exclusivamente dos secretários de Estado. Fiz questão de fazer esse esclarecimento, porque dos quatro deputados que fizeram a denúncia na legislatura passada, apenas eu estou aqui na Assembleia. O deputado Marcelo já não é mais deputado, é chefe da Casa Civil, o deputado Rubens Rúnio foi para Brasília, e o deputado Bira está exercendo a função de secretário de Estado. Então, cumpre esclarecer, até para que a sociedade não possa entender uma história contada pela metade para tentar colocar o atual governo e os secretários, que hoje são secretários e a época, ano passado, eram deputados, e aí o objetivo, claro, foi de tentar criar uma situação de contradição. Mas está muito clara a situação e não existe, repito, de fato, nenhuma contradição. O que existiu foi o interesse de tentar criar uma contradição que na prática não existiu. Muito obrigado.